Preparados para uma revelação profunda sobre suas escolhas diárias e o destino eterno? Hoje, desvendaremos o significado oculto de cosmos, exploraremos a luta cósmica entre Deus e o mundo, e revelaremos como suas decisões moldam não apenas sua vida, mas o desfecho do conflito final. Fiquem até o final, pois a recompensa é entender que nada nesse mundo é o que parece, e posso afirmar, a maioria das pessoas não sabe o que está por trás desse mundo colorido. Preste atenção em que o apóstolo João disse em 1 João 2,15 Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa passagem nos alerta sobre a armadilha de um amor desmedido pelo mundo material. Mas o que exatamente significa mundo aqui? A sabedoria deste mundo, a palavra grega cosmos, abrange não apenas bens materiais, mas também valores e mentalidades opostos aos princípios divinos. João 15,18, ressalta que o mundo odiou a Cristo, enfatizando a incompatibilidade entre seguir o mundo e seguir a Deus. Em João 14,30, Jesus reitera esse confronto espiritual ao mencionar que o príncipe deste mundo já está julgado. A chave desse confronto é a obediência de Cristo até a morte na cruz. Através da morte e ressurreição, Jesus atrai todos a si mesmo. Isso não é apenas uma vitória, mas uma oferta de redenção para todos nós. Ao compreendermos esse embate espiritual, percebemos que, em Cristo, temos a vitória sobre as forças contrárias. Vamos prosseguir nesta jornada espiritual, explorando mais profundamente as verdades que moldam nossa fé. Em primeiro lugar, cosmos refere-se ao universo material, a criação de Deus. Como vemos em Atos 17,24, é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Imagine a vastidão do cosmos, a beleza da criação que reflete a glória divina. Esta é a primeira face de cosmos. Agora vamos explorar a segunda dimensão, os habitantes do mundo. Em João 3,16, temos Deus amou ao mundo de tal maneira. Aqui, mundo refere-se não apenas à terra, mas às pessoas que a habitam. Visualizem a riqueza da diversidade humana, cada pessoa amada por Deus. Esta é a segunda camada de significado de cosmos. Por fim, a terceira dimensão, os assuntos mundanos que nos rodeiam. Em primeiro João 2,17, lemos, o mundo passa. Estamos falando das riquezas e prazeres que muitas vezes nos afastam de Deus. Pense nas coisas que estimulam nossos desejos e nos afastam da verdade espiritual. Este é o terceiro aspecto de cosmos. Ao compreendermos essas três definições, percebemos que há algo mais profundo por trás delas. Não é apenas o mundo físico, mas um sistema organizado que influencia nossas vidas diárias. Da sabedoria deste mundo às distrações materiais, cosmos, é um lembrete de que há um sistema planejado por trás de tudo. Adentramos agora nas entranhas do sistema que molda nossas vidas diárias. Vamos explorar o significado profundo de cosmos, e como desde a queda de Adão, o mundo se tornou uma oposição a Deus. Antes de tudo, cosmos não é apenas um termo para descrever o mundo físico, mas um sistema organizado. Este sistema começou a operar contra Deus desde a queda de Adão. No início, a Terra não estava conectada ao mundo. No entanto, Satanás aproveitou-se do pecado humano para introduzir um sistema que se opõe a Deus. Podemos imaginar a Terra como o estágio inicial, a queda como a transição para o mundo, e, finalmente, a promessa do retorno do Senhor como a chegada de um reino. Enquanto exploramos as áreas do cosmos em nosso dia a dia, política, educação, literatura, ciência, arte, lei, comércio, música, Devemos nos questionar sobre a direção desse progresso. Qual é o objetivo final desse sistema? No final, o anticristo se levantará, estabelecendo seu próprio governo neste mundo. Apocalipse 17, 8 diz A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a Terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. O mundo está se preparando para isso. Sabemos que este mundo inteiro jaz no maligno. Satanás utiliza o mundo material, as pessoas e as coisas para liderar tudo em direção ao governo do anticristo. Este é o ápice do sistema mundial. Ao tocarmos as coisas do mundo, devemos questionar. Como isso afetará meu relacionamento com o Pai? Deus trabalha para trazer seu reino, enquanto Satanás constrói seu sistema para obter o governo do anticristo. Não é apenas contra o pecado que devemos estar alertas, mas contra o dominador deste mundo. Em cada escolha, a questão é, isto é deste mundo ou de Deus? Continuem conosco nesta exploração. Há mais verdades a serem reveladas. Agora, mergulhamos na reflexão profunda sobre nossas escolhas diante do sistema do mundo. Vamos explorar como nossas decisões impactam nosso relacionamento com o Pai e o conflito fundamental entre Deus e Satanás. Sempre que tocamos as coisas do mundo, a pergunta vital que devemos fazer é, como isto afetará meu relacionamento com o Pai? Não se trata apenas de discernir entre o bom e o mal, mas de distinguir entre o que é deste mundo e o que é de Deus. Porque no final, o conflito primordial no universo resume-se a isso. Ao decidirmos entre caminhos contrários, a escolha é entre Deus e Satanás. Não é sobre o que é bom ou mal em termos mundanos, mas sobre participar do reino de Deus ou do sistema anticristão. Não subestimemos a importância dessa escolha. Não é apenas uma questão de útil ou prejudicial, mas de alinhar nossa jornada com o propósito divino ou ceder ao domínio do inimigo. Lembremos-nos de 1 João 2,15. Não ameis o mundo. O alerta vai além do superficial, penetrando nas raízes do sistema que se opõe a Deus. Assim, em cada encruzilhada da vida, a pergunta que ecoa é De qual destes reinos você escolhe fazer parte? Adentramos agora nas intricadas conexões entre o progresso do mundo e o governo do anticristo. Vamos explorar como as diferentes áreas da sociedade se desenvolvem e a direção que esse progresso está tomando. A história do mundo tem testemunhado o desenvolvimento de diversas áreas que compõem o cosmos. No entanto, devemos questionar. Qual é o objetivo final deste progresso? Ao examinarmos a trajetória, torna-se claro que, no final, o anticristo se levantará e estabelecerá seu próprio governo neste mundo. Apocalipse 13,14 diz Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo a os que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida à espada sobreviveu. Satanás utiliza o mundo material, as pessoas e as coisas que estão no mundo para liderar tudo, em direção ao governo do anticristo. É o ápice do sistema mundial. Não subestimemos a influência dessa direção. O progresso do mundo, em última análise, está servindo ao propósito de Satanás, preparando o terreno para o anticristo. Ao considerarmos esse curso, reflitamos sobre Mateus 16,26. Se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O progresso que leva ao governo do anticristo é vazio e fugaz. Em cada avanço, perguntemo-nos, qual é o propósito final disso? Contribui para o reino de Deus ou para o sistema anticristão? Continuemos explorando essas verdades profundas, compreendendo como nossas escolhas moldam não apenas nosso destino, mas o destino do mundo. Em nosso mergulho mais profundo, exploraremos as conexões entre nossas escolhas diárias e o conflito fundamental entre Deus e Satanás. Vamos refletir sobre como nossas decisões impactam não apenas nossas vidas, mas o cerne do universo. Cada escolha que fazemos, um passo em uma direção específica, influencia não apenas nosso destino pessoal, mas participa do conflito central entre Deus e Satanás. Em meio a duas ou mais alternativas, a pergunta crucial não é apenas, isto é bom ou mal? Ou, isto é útil ou prejudicial? A verdadeira questão é, isto é deste mundo ou de Deus? Pois, no cerne do universo, a escolha é entre Deus e Satanás. Não se trata apenas de evitar o mal, mas de escolher ativamente o bem, alinhando-se com o propósito divino em cada decisão. Quando tocamos as coisas do mundo, questionemo-nos, como isto afetará meu relacionamento com o Pai? Cada escolha molda não apenas nosso destino espiritual, mas contribui para a narrativa cósmica. Recordemos as palavras de 1 João 2.15 Não ameis o mundo. Este alerta não é apenas um conselho superficial. É uma chamada profunda para escolhermos ativamente Deus sobre o sistema que se opõe a ele. Este é o clímax da narrativa cósmica, o ponto em que Deus restaurará a ordem, eliminando toda a influência do anticristo e consolidando seu reino de justiça e paz. Ainda assim, nossa participação nesse desfecho glorioso não é automática. Cada escolha, cada decisão, molda nossa posição nesta batalha. A fidelidade a Deus é a chave para a vitória eterna. Ao enfrentarmos as lutas diárias, lembremos-nos de 1 João 2.17 O mundo passa. Todas as coisas mundanas que nos seduzem e nos afastam de Deus são temporárias diante da eternidade. Que essa compreensão nos motive a permanecer firmes, escolhendo Deus em cada encruzilhada da vida. A batalha final já está decidida, e a vitória eterna aguarda aqueles que permanecem ao lado do Senhor. Chegamos à conclusão desta jornada espiritual, onde confrontamos a escolha eterna que cada um de nós enfrenta, Deus ou o mundo. Vamos refletir sobre a profundidade dessa decisão e como ela molda não apenas nossas vidas, mas nosso destino eterno. Agora, a pergunta que ressoa em nossos corações é De qual destes reinos escolhemos fazer parte? Em meio a todas as opções que a vida nos apresenta, a escolha fundamental é entre Deus e o mundo. Não é apenas uma decisão isolada, é um estilo de vida, uma postura diante do cosmos. Deus nos chama a amá-lo sobre todas as coisas, recusando-nos a ser cativados pelas tentações passageiras do mundo. 1 João 2,15 nos lembra Não ameis o mundo. A escolha é clara, mas as ramificações são eternas. Cada ato de amor a Deus é uma resposta à sua graça e uma rejeição sábia das seduções do mundo. Nossa jornada espiritual não é apenas uma exploração intelectual, mas uma convocação para vivermos de acordo com a verdade revelada nas escrituras. Que esta conclusão inspire uma reflexão profunda em nossas vidas. Ao escolhermos Deus sobre o mundo, alinhamos nossos destinos com a vitória eterna de seu reino. Continuemos trilhando este caminho de discernimento espiritual. Nossas escolhas ecoam na eternidade, moldando não apenas nossas vidas, mas a narrativa cósmica.